Mas que se foi bancada do Partido Democrático, o PD António da Concessão declarou na carta que o PD Rasek se rolou a iniciativa. Ato aroca carta para a CNRT, o Fritlin, rodilou que a comunicação entre o partido político será atuqualia com o governo Fon, não é, pela evita eleição antecipada. Mas bem a realidade, líder será o partido do Lune Rasek, se dá o que a comunicação para malu. Se foi bancada, o PD António da Concessão reconhece que o PD Rasek se torne um contato oficial do Partido Botrua, CNRT, o Fritlin, rodilou que a comunicação do governo Fon. Para a bela evita, acontece a eleição antecipada para dar o AAC. O que é o tempo que está acontecendo, é 19 dias, mas resta 60 dias. O que é o orçamento do Estado na Sumba, significa que está agora na Rela de Tona, o que é o resultado da Rela de Tona, o que é o resultado da Rela de Tona. Além da situação impasse político em Rela Ilaran, continua a Daito Ohin. O que é o orçamento do Estado em Nangrim, Rua Nulo, Sumba e o Parlamento Nacional do Nune, obriga o presidente da República, o que é o Diálogo, o Partido Político, o Sira, a NBA 100 e o Parlamento, a entidade importante da Sira, tanto o líder nacional Sira Veteranos, Sociedade Civil e não Militar, inclui o Conselho Estado, onde a libera opinião a do Bela soluciona impasse político. No demós, o presidente da República, Francisco Guterres, Lolo Hatete, eles são antecipados no último recurso para o presidente da República do Fote, o que é o Meios Político Senebeliu, continua a Bela e permite a solução para o impasse político e a Rela Ilaran. Também, o que é o primeiro-ministro, é a solução para o impasse político. Além do encontro no Mons, é o resultado do Ida, o líder Sira Necita, que é um ponto importante naquela decisão antecipada, que é o último recurso para a decisão para a resolução da situação política atual. Celestina Teles, Elo Gaiu, Giamen